Capital ucraniana volta a ser bombardeada um dia depois de ataques aéreos russos que marcaram a passagem de ano na Ucrânia. Lula da Silva regressa ao poder no Brasil. A faixa presidencial foi passada por representantes da diversidade social e étnica da população. A Croácia celebra este primário de janeiro a entrada no espaço Schengen e a adesão à zona euro. A capital ucraniana foi novamente visada na madrugada desta segunda-feira por um ataque aéreo russo, depois de um dia de ano novo marcado por dezenas de bombardeamentos que fizeram vários mortos em Kiev e noutros pontos do país. As autoridades militares aconselharam a população a manter-se abrigada, apesar de indicarem que o sistema de defesa antiaérea está a funcionar. No ataque desta madrugada terão sido novamente usados drones Shaed. Segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, 45 destes drones de fábrico iraniano foram abatidos por mísseis ucranianos durante os bombardeamentos do ano novo. O Ministério da Defesa russo afirmou, por seu lado, ter visado instalações militares destinadas à construção de drones ucranianos. O Instituto para o Estudo da Guerra, baseado nos Estados Unidos, acredita que as forças russas terão problemas para manter o ritmo nas operações da linha da frente face à redução das reservas de munições, que poderão começar a esgotar-se em março. Foi uma passagem de poder diferente de todas as anteriores, com o presidente Sissante Jair Bolsonaro fora do país. Desta vez, a faixa presidencial do Brasil não passou de presidente para presidente. Lula da Silva, que volta a exercer a chefia de Estado 12 anos depois, recebeu a faixa de um grupo de representantes da diversidade social e étnica da população brasileira. Foi o ponto alto do dia da tomada de posse, um dia que marca uma nova etapa no Brasil e o regresso do Partido dos Trabalhadores ao Poder, depois de quatro anos de bolsonarismo. Foi a democracia a grande vitoriosa nesta eleição, superando a maior mobilização de recursos públicos e privados que já se viu, as mais violentas ameaças à liberdade do povo, a mais abjeta campanha de mentira e de ódio, tramada para manipular e constranger o eleitorado brasileiro. Nunca os recursos do Estado foram tão desvirtuados em proveito de um projeto autoritário de poder. Chefes de Estado e Governo de todo o mundo marcaram presença nesta passagem de poder. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa representou Portugal, João Lourenço de Angola ou ainda o rei Filipe VI de Espanha, testemunharam também a tomada de posse na esperança de ver o Brasil de novo na primeira linha no diálogo internacional. Lula tem como vice-presidente o antigo opositor Nasurnas, tornado aliado-geral do Alckmin, um homem vindo do centro, que pode ajudar Lula na difícil tarefa de governar com um Senado dominado pelos bolsonaristas. As prioridades de Lula são a luta contra a desflorestação da Amazónia e um programa ambicioso de combate às desigualdades e à pobreza. Uma nova era começou para a Croácia no primeiro dia do ano, com a adesão ao espaço Schengen e a entrada na zona euro. A presidente da Comissão Europeia visitou Zagreb para assinalar a data. Uma pequena multidão reuniu-se na principal praça da cidade para ver Ursula von der Leyen beber um café com o primeiro-ministro croata e com outros políticos e pagarem euros. Nas ruas, a maioria das pessoas diz que está contente com a mudança. Isto é muito bom para todo o povo croata, para toda a Europa. Esperávamos sempre uma ou duas horas para atravessar a fronteira e agora é perfeito. Nós gostamos disto, é muito bom. Esta jovem visita a família três ou quatro vezes por ano. A vida será mais fácil a partir de agora. Vive nos Países Baixos e até aqui, sempre que vinha à Croácia, tinha de trocar euros por cunas. A partir de agora não vai ser preciso. E o facto do país fazer parte da União Europeia torna as coisas ainda mais fáceis. A presidente da Comissão Europeia, o primeiro-ministro croata e o presidente esloveno falaram com os jornalistas num posto fronteiriço entre a Croácia e a Eslovénia. Von der Leyen falou da próxima geração de croatas que irá crescer em Schengen e sobre as pessoas que poderão viajar livremente. Lembrou que os negócios não serão dificultados por controlos e que a circulação mais fácil trará resultados concretos para as pessoas que vivem ao longo da fronteira, que trabalham do outro lado ou que têm família nos dois lados. No primeiro dia do ano, os controlos foram levantados em 58 postos da fronteira croata-oslovena e em 15 da fronteira croata-húngara. A fronteira entre Eslovénia e Croácia tem 670 quilómetros de comprimento e a conferência de imprensa realizou-se no ponto mais movimentado, a cerca de 10 quilómetros de Zagreb. Em 2019, o ano antes da pandemia, passaram 29 milhões de pessoas nos postos fronteiriços entre os dois países. A Suécia assumiu este domingo por seis meses a presidência rotativa da União Europeia, que esteve no segundo semestre de 2022, nas mãos da Xéquia. Apesar da passagem de testemunho, as prioridades do bloco mantêm-se as mesmas. A invasão russa da Ucrânia e os seus efeitos na segurança e fornecimentos energéticos para a Europa, bem como o fortalecimento das capacidades militares e de abastecimento dos 27. Com a participação da extrema-direita no governo sueco, temas como o clima ou as políticas migratórias poderão ser relegados. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa pediu responsabilidade ao governo português na mensagem de Ano Novo, embora sem referir diretamente o abalo na confiança, resultante do caso que levou às demissões do ministro dos Transportes e Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, e da secretária de Estado do Tesouro, Alexandre Reis, o presidente lembra que 2023 representa oportunidades que o governo não deve desperdiçar. Já basta o que não depende de nós para nos preocupar ou amargurar. Não desperdicemos o que só de nós depende. Depois de quase dois anos de pandemia e quase um ano de guerra, é tempo de voltar a sonhar. Pelos portugueses, por Portugal. As duas demissões foram motivadas por críticas em torno da indemnização de meio milhão de euros paga pela transportadora aérea TAP, a secretária de Estado, Alexandre Reis, com o PS em maioria absoluta e o governo garantido por quatro anos. A situação levou alguns partidos a pedir ao presidente uma dissolução da Assembleia, o que Marcelo para já rejeita. Para o Canal da Mancha, 2022 foi um ano de novos recordes no número de travessias clandestinas de migrantes em direção ao Reino Unido. Segundo dados oficiais, perto de 46 mil pessoas atravessaram o canal no ano passado, um forte aumento em relação às 28.500 que tentaram a travessia em 2021. Uma das principais preocupações é a constatação de que os traficantes usam embarcações cada vez maiores e mais sobrelotadas, muitas vezes com consequências mortíferas. De uma média de 13 pessoas por barco em 2020, os números aumentaram para cerca de 45 migrantes por embarcação no ano passado. O corpo de Bento XVI, o Papa em mérito morto no último dia do ano, está a partir desta segunda-feira e até ao funeral de quinta-feira em Câmara Ardente, na Basílica de São Pedro, em Roma, para que os fiéis lhe possam prestar uma última homenagem. Espera-se que dezenas de milhares de pessoas passem para ver o corpo, que tem estado até agora numa das capelas do Vaticano para homenagens privadas. Bento XVI, de nome do batismo, Josef Ratzinger, morreu aos 95 anos, 10 anos depois de ter renunciado ao papado. Um gesto inédito em vários séculos. É uma figura que não é unânime. Alguns veem nele o continuador da obra de João Paulo II, outros uma figura demasiado conservadora e desfasada do tempo. É uma figura diferente da de João Paulo II, mas era difícil de suceder. Feu-lo com humildade como um servo da vinha do Senhor e com todo o seu talento de teólogo. Com ele, sentimos inteligentes porque fazia-nos compreender o mistério da fé e fazia-o com palavras simples. Esta norte-americana diz que Bento XVI era demasiado antiquado e não representou uma direção certa para a Igreja Católica. Mas a morte não deixa de ser triste. Era o líder da Igreja. O funeral de quinta-feira será presidido pelo Papa Francisco. É a primeira vez.